Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando da Silva, sou professor no Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos, e pertenço ao Laboratório de Materiais Multifuncionais Nanoestruturados. Eu tenho trabalhado na área de síntese e processamento de materiais nanoestruturados, visando a aplicação em especial como sensores resistivos de gás. Esses materiais têm essa função em razão das propriedades catalíticas desses materiais, onde a gente começou a identificar essas propriedades sensoras durante o meu doutorado, em que eu realizei sob orientação do professor Valmor Mastelar. A maioria dos materiais semicondutores, em especial os oxissemicondutores, eles apresentam a propriedade sensora, que é a propriedade de detectar determinada molécula do gás de interesse. Então, o que a gente estuda aqui em nosso laboratório é a sensibilidade do material que nós sintetizamos em laboratório, a sua capacidade em detectar determinada molécula do gás tóxico, no caso que a gente tem interesse. Aqui no nosso sistema, a gente investiga a resistência elétrica do nosso oxissemicondutor e se o material, se o composto detectar a molécula do gás, ocorre então uma variação da resistência elétrica em razão dessa detecção. É como se ele fosse uma espécie de um nariz eletrônico, que ao sentir a presença do gás, então ele indica através da variação da resistência elétrica. Então aqui tem um exemplo, a gente tem um óxido semicondutor aqui no nosso sistema, eu vou então através do gerador, a resistência elétrica dele está constante, constante, então quando eu faço a exposição ao determinado gás que a gente tem aqui no nosso gerador, ocorre então um aumento abrupto da resistência elétrica do material, o que indica que ele detectou o gás de interesse. Então quando eu interrompo o fluxo dessas moléculas do gás de interesse, a gente pode observar então que ocorre a redução da resistência elétrica, ou seja, ele volta para o estágio inicial dele, que é como se fosse o reset do meu material. Então este pico que a gente observa, essa variação da resistência elétrica, é um indicativo de que meu material detectou o gás tóxico que eu tenho interesse. Nesses últimos anos nós temos identificado que diferentes óxidos semicondutores têm apresentado uma alta performance como dispositivos sensores de gases tóxicos. Dentre os gases tóxicos que a gente tem investigado em nosso grupo, gostaria de destacar o gás ozônio, que é um gás altamente tóxico, apesar de nós conhecermos a camada de ozônio, mas a presença do ozônio em si é tóxico, podendo causar principalmente doenças pulmonares e o dióxido de nitrogênio. Esses dois gases são gases que estão presentes na nossa atmosfera e são decorrentes, são gerados em razão da poluição atmosférica, razão da queima de combustíveis fósseis. Então o que a gente determinou nesses nossos estudos são sensores que têm funcionado com uma alta capacidade, ou seja, detectam níveis muito baixos, que a gente determina como PPB, que quer dizer partes por bilhão na atmosfera, além de ter uma resposta muito rápida, uma vez que, se nós temos um sensor de gás tóxico para nos proteger, é interessante que esse sensor detecte rapidamente, evitando assim que a gente fique um tempo maior exposto, até correndo o risco de morte ou de alguma doença irreversível. A linha de pesquisa de nosso grupo, aqui o grupo de materiais multifuncionais nanostruturados, ela se encaixa no CDMF, em especial da razão da multifuncionalidade dos materiais que são preparados em nosso laboratório, não somente em nossos laboratórios, a gente também desenvolve bastante cooperação com pesquisadores que pertencem ao CDMF, onde a gente investiga esses materiais aqui como sensores de gás. Nós tentamos fazer um estudo não somente experimental, em colaboração com professores do exterior, a gente realiza também estudos teóricos para compreender e também propor o mecanismo, ou os mecanismos de funcionamento de tais dispositivos. Legenda Adriana Zanotto